Música Rodada cheia nessa terça-feira, décima quarta rodada da Série B do Brasileiro. É o Vasco buscando o espaço ali na frente da área. Quem sabe agora pro Vasco, lance individual dentro da área, vai pintar o gol, bateu o gol! Gol! Gol do Vasco da Gama! Alex Teixeira faz um pro Vasco! Zero para o Fortaleza, ele driblou, entrou e com categoria botou no cantinho. Um lance lindo, lindo individual, abre a contagem em São Januário, Vasco da Gama, Lédio. É o que a torcida do Vasco espera do Alex Teixeira, esses momentos de brilhantismo. É um garoto muito bem cuidado nas divisões de base, sempre teve muito talento, mas que ainda não havia aparecido bem no time profissional. Com uma jogada como essa. Essa é a jogada típica de Alex Teixeira que ele cansou de mostrar nas divisões de base. E o drible que ele deu no Amarildo foi desmoralizante. Um drible lindíssimo, um gol na hora certa pro Vasco ir pro vestiário, tranquilizar e fazer um segundo tempo melhor. Um segundo tempo. Caiu o escanteio, vem fechado, olha a bobeira e o gol! Gol! Do Fortaleza! Um gol que me pareceu ser olímpico. Vamos ver se houve o desvio. O Carlos Alberto acabou sendo contra. Acabou sendo contra. Ela toca no peito do jogador do Vasco da Gama, o Amaral que estava ali na frente do goleiro. Tá aí o Alex Teixeira, coloca no chão, protege bem essa bola ali. O Carlos Alberto fez o passe dentro da área, o Alex Teixeira tenta jogar na velocidade. Foi pro chão, deu pênalti! Penalidade máxima para o Vasco da Gama! Aponta Edivaldo Elias da Silva. Agora, ele estava longe, muito longe. Vamos ver, pra tirar dúvida. Olha só a puxada do lateral esquerdo, Jailson, lá de Carmona. Ele estava longe, mas ele viu bem, né? Que o pênalti foi claro. É expectativa em São Januário em todo o Brasil, curtindo o Vasco na Série B. Tá concentrado o Adriano. Autorizou o árbitro. Adriano correu pra bater. Bateu! Gol! Gol! Um do Vasco da Gama! Adriano! Golero num canto, bola no outro, dois pro Vasco, um pro Fortaleza, Lédio. É, a chance dele agora se tranquilizar, ganhar um pouco mais de calma no jogo, de confiança, né? Porque ele jogou de uma forma ansiosa demais a partida inteira, forçando o passe, forçando tentativa de gol, de chute a gol, errando muito também. Agora, com esse gol, ele pode ganhar um pouco mais de personalidade e confiança pra se estabilizar no Vasco.